Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira na região norte do Brasil? Como podemos ver nas imagens de satélite, nuvens mais carregadas somente na faixa oeste da região. O tempo no decorrer desta quinta-feira é pancadas de chuva em toda a faixa oeste, com possibilidades de temporais, principalmente no estado de Rondônia e também no estado do Acre. Tempo firme em boa parte do estado do Pará, Amapá e também no Tocantins. Olhando para o acumulado de chuva nos próximos cinco dias, chuvas ficam restritas somente à faixa oeste, na qual o volume varia entre 40 a 60 milímetros, ajudando a manter a boa umidade do solo. Porém, vai se agravando a situação no centro-sul do Pará e no Tocantins, devido a essa ausência prolongada das chuvas na região. Pois, quando olhamos para o próximo período de 20 a 25 de setembro, chuvas até voltam pontualmente em alguns pontos aqui no centro-sul do Pará, porém, nada de chuva no estado do Tocantins. Porém, chuvas voltam até de forma volumosa em alguns pontos aqui do Amazonas, na qual as manchas em verde e amarelo indicam um volume que pode chegar até a 100 milímetros. Porém, chuvas voltam até de forma volumosa em verde e amarelo indicam um volume que pode chegar até a 100 milímetros. Porém, chuvas voltam até de forma volumosa em verde e amarelo indicam um volume que pode chegar até a 100 milímetros. Porém, chuvas voltam até de forma volumosa em verde e amarelo indicam um volume que pode chegar até a 100 milímetros.